um pouquinho dele pra vocês. Ele não é nada daquilo que ele mostra. Nadinha. Ele é um manjo, só falta auréola. Isso é o capeta. Meu último erro, sabe qual erro? Corre pro Instagram que tá tendo briga, viu? Já vou te mandar notícia aí. Mentira. Mas hoje já teve umas 15 brigas. Mas uma. Ainda bem que me esqueceram, né? Ó o Chapola, tá tonto, filho. Igual o Kiko preparando pra briga. Ai, caramba. Ó. Beijo, dorme com Deus. Que Deus te proteja, te abençoe muito. Obrigada pelo isque, nós já vamos tomar. Vamos, tá fechado. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Gente, tá ficando pronto. Arroz já está zero bala. Coloquei mais um pouquinho de água. Acho que vai dar uma engasgada na terminada. Comem rápido, nem vai aparecer. Vocês querem cebola no bife? Não. Quer, Bia? Vocês não gostam de cebola? Mas tem que fazer um pouco. Só pra pegar o gosto, né? Mas eu não gosto de bife com cebola. Gente, peraí. Eu já falo com vocês, peraí. Deixa eu terminar aqui a comida. Peraí. Minha mão agora vai ficar alho e cebola. Acredite. Vê se pode. Vou pôr só uma tirinha de cebola pra Bia, né? Porque a Bia gosta de cebola. Vê o que a Daniela quer, irmã. Gente, deixa eu falar. Eu vou ter uma viagem incrível. Obrigada. Sobre pela nossa parte da melhor baseleia já tratando zING Be grandmother, key soldiers, número 6, droga, aos poucais medem ...